Olá, olá, olá! Saudações aqui é o Collis para mais um vídeo, para mais uma conversa no nosso canal que eu adoro conversar com vocês todos os dias e é graças a Deus e a quem inventou essa questão da internet, da tecnologia, para a gente estar conversando aqui sempre com papos legais, papo de amigo mesmo, aquele papo que faz a gente crescer, papo de quem não foca na dor, porque se a gente foca na dor, a gente vai cada vez mais ter sofrimento, a gente foca no aprendizado, na lição, porque se a gente foca na lição, a gente sempre aprende mais e mais e mais e mais e nesse mundo que nós temos, o que mais importa é a gente aprender rápido, a gente ter lições e a gente passar essas lições adiante, a gente ensinar para alguém o que a gente aprendeu, porque aí a gente constrói realmente um mundo melhor. A gente constrói um mundo melhor? A partir de que? A partir das nossas ações. E aí a gente vai dando o exemplo para o outro, o outro vai vendo as nossas ações e vai dizer, olha só, por que também eu não faço uma bondade para o nosso planeta ficar melhor, para o nosso mundo ficar muito mais evoluído com as pessoas tendo o que eu bato sempre na tecla, aquela questão de empatia, de sentir, de estar conectado com a pessoa que está ao seu lado, não pensar só em si mesmo, pensar na pessoa que está ao lado, do outro lado a gente cresce, a gente pensa, a gente melhora o nosso convívio familiar, convívio com os amigos e presta atenção que às vezes a gente é ajudado por pessoas que a gente não conhece, né? E aí a gente passa essa energia positiva para frente, porque a gente já quer ajudar também uma outra pessoa que a gente não conhece, numa situação que ela está precisando muito. A gente é cortês, a gente tem a questão da empatia, então é isso que importa. E o que importa tanto é a nossa conversa de sempre. E dá para a gente continuar conversando, para a gente continuar sempre debatendo, dialogando coisas boas. e depois compartilha com alguém, tá bom? Se inscreve, deixa o gostei e ative as notificações do canal do Colex sempre, sempre, sempre. Beijo, tchau, tchau.